Opa, e aí véi, beleza? Seja bem-vindo ao canal Contabilidade TV E hoje a gente vai aprender sobre educação financeira, se bora! Educação financeira No vídeo de hoje eu vou dar aí 5 dicas de livros pra você que quer aprender um pouco aí sobre educação financeira E ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso pra conseguir realizar os seus sonhos, conseguir realizar aquela viagem bacana Talvez comprar aquele carro, enfim, livros bacana pra você poder estudar e aprender aí Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto aí E o primeiro livro que eu trouxe pra vocês é Os Segredos da Mente Milionária Esse aqui pessoal, é um livro que tem como autor um canadense aí E ele conta na obra como conseguiu superar dificuldades pessoais e se tornar milionário em apenas 2 anos e meio O método aí do autor, ele envolve 17 princípios básicos que devem nortear uma pessoa voltada Que quer acumular riqueza, uma pessoa que quer formar patrimônio, ficar rica né E um desses patrimônios aí diz que o hábito de controlar as finanças é o mais importante do que a quantidade de dinheiro que cada um tem A publicação também fala sobre as diferenças na forma de pensar dos ricos Quando comparado com as pessoas comuns aí, que geralmente são pobres O livro é muito bacana, eu já vi ele e gostei muito Aliás, foi um dos livros que fez eu começar a entender de educação financeira aí né O autor do livro é T. Harvey Ecker E o livro é esse que aparece aí na tela do seu vídeo Dá pra baixar também esse livro gratuitamente pessoal, basta procurar aí no Google essa versão em PDF Você não precisa gastar nada, então dá pra você ler de graça se você querer O segundo livro dessa lista, na minha opinião, é o meu favorito E foi o livro que fez eu mudar totalmente o meu mindset, meu jeito de pensar Enfim, Pai Rico, Pai Pobre aí De Robert Kiyosaki Ou Robert Kiyosaki Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1997 Lá nos Estados Unidos E esse livro ele se tornou um best seller imediato E hoje ele desfruta o status de clássico aí do segmento Os autores usam parábolas baseadas na vida de Kiyosaki Para indicar formas eficientes para a formação de patrimônio A obra gerou uma série de outros produtos Como publicações e jogos voltados para crianças e adolescentes Esse livro pessoal, eu nem comprei ele Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu baixei um PDF grátis dele E comecei a ler no meu Playstation portátil Gostei tanto, mas tanto do livro Que depois eu fiz questão de comprar ele aí na versão de papel O livro é muito bom realmente Esse aqui eu recomendo como primeira leitura E depois eu vou recomendar para vocês Você ler aquele primeiro livro Que é o livro O Segredo da Mente Milionária Mas esses dois são indispensáveis realmente Para você ter aí na sua biblioteca O terceiro livro dessa lista pessoal Eu trago para vocês aí Quem Pensa e Enriquece De Napoleão Hill O autor ele passou 20 anos investigando os métodos E as práticas de 500 dos homens mais ricos do planeta E nas primeiras décadas do século XX Dessa pesquisa O americano Hill extraiu 15 características comuns A todos os que juntaram fortuna Então é muito interessante mesmo Vale dizer pessoal Vale lembrar que ele foi lançado em 1937 E o livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias do mundo E é considerado um clássico absoluto da categoria Se você levar em consideração Que ele vendeu 20 milhões de cópias no mundo todo Mas que existem muitas pessoas Assim como eu Que não compra livro Geralmente baixa em PDF e lê grátis Então com certeza Muito mais pessoas já leram né Mas realmente pessoal Esse livro aqui vale muito a pena aí né Então é isso aí Essa é a terceira sugestão pra vocês O próximo livro que eu recomendo pra vocês É o Homem Mais Rico da Babilônia E o autor é o George Classon Esta obra conta com mais de 2 milhões de exemplares Vendidos no mundo todo O Homem Mais Rico da Babilônia Ele se tornou um clássico na área de finanças Por trazer lições sobre como economizar E como investir o seu dinheiro A sabedoria transmitida pelo livro É baseada nas práticas de sucesso Dos antigos babilônicos Que apesar de serem antigas Ainda são bastante atuais E muito úteis nos dias de hoje Os ensinamentos do livro Tem sua raiz na questão geográfica Dessa civilização Que possuía os homens mais ricos Daquela época Mas que era pobre em recursos naturais Fazendo com que seus habitantes Tivessem que desenvolver técnicas Pra poder superar esse fator limitante aí né Sendo assim O livro ele traz conselhos maravilhosos Para quem quer aprender A não desperdiçar recursos Durante os tempos aí De dificuldade né E também é muito útil Pra quem quer buscar conhecimento E informação Em vez de apenas lucro Também pessoal É muito bacana aí Pra quem quer se tornar Mais habilidoso e consciente Então é isso aí E esse vídeo tá bom demais E pessoal Já vai inscrever isso aqui no canal Clique no botão gostei E ative todas Eu disse todas as notificações Aqui do canal Conheço também o meu canal secundário O canal Leo Uchiha Lá eu falo sobre coisas mais descontraídas Curiosidades E muito mais E pra finalizar o vídeo Pessoal Eu trouxe aqui pra vocês Cartas a um jovem investidor De Gustavo Cerbasi Aliás Gustavo Cerbasi É um guru aí De finanças E tem um canal no Youtube Então inscreva-se no canal Do Gustavo Cerbasi Porque lá ele dá muitas dicas Valiosas aí pra você Esse livro aqui pessoal É um livro Autobiográfico De um dos consultores financeiros Mais conhecidos no Brasil Que é o Gustavo Cerbasi No decorrer do livro Ele fala sobre a sua trajetória Até o sucesso financeiro E oferece dicas Às pessoas Que desejam trilhar caminhos Para obter um futuro financeiro saudável Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo São cinco dicas aí Bacana pra você poder estudar E começar a entrar No mundo da educação financeira E quem sabe Por que não ficar rico né Se você leu esses livros E no futuro você ficou rico Não deixe de vir aqui no vídeo E comentar hein E se puder dar aquela mãozinha também O canal Contabilidade TV Vai agradecer né Eu também tô na luta aí Pra poder ficar rico Muito obrigado pessoal Inscreva-se no canal Deixa sua curtidinha E como diz aí Inscreva-se em meu canal Valeu pessoal Até a próxima Que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui Você curte carros Quer saber mais detalhes E curiosidades sobre vários modelos Quer uma opinião imparcial e sincera Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí Tchau.